A sua amiga disse que você tava quebrando tudo. O que foi, filha? Eu vou matar aquele diretor! Ele não tem o direito de fazer isso com a minha filha! O Jonas não tem nada com isso, mãe. Não foi ele que te colocou de castigo? Foi. Então? Tô chorando por causa do castigo. Não? Mãe, eu que forcei a barra pra ficar no colégio e agora eu tô arrependida. Ah, mas se é isso, eu falo com ele, ele te libera. Mãe, tô chorando porque eu tô apaixonada. Isso é ruim? É, dói muito e eu não sei lidar direito com a dor. E se dói... Porque ele não corresponde? Ele gosta de mim. Pelo menos eu achava que ele gostava. Me conta, vai, Roberta. O que que aconteceu? Mãe, eu acho que eu estraguei tudo. Impossível. Mãe, faz parar de doer, faz. Por favor. Oh, meu amorzinho. Nunca te vi desse jeito. Tenho uma primeira vez pra tudo. Oh. Conta, vai. Conta. Ah, mãe. Téo, Téo, Téo. Vocês me assustaram. Calma que é só a gente. Por isso que eu ia levar um papo contigo. É um papo reto. O que que eu fiz agora? Não, você não fez nada agora, o que você fez antes. É, quando você falou lá que achou uma bateria no outro forão. Aliás, como é que você conhece cada canto desse colégio, Téo? Pedro, quando alguém apanha tanto quanto eu... Apanhava. Apanhava? A gente acaba descobrindo vários lugares pra se esconder. Maneiro, hein? Mas e aí, Téo? A bateria. O que que tem ela? Tá em bom estado? Não sei, eu não entendo nada de bateria. Ah, mas vai saber agora. Porque isso vai ajudar a gente a colocar lá tinindo de boa. Vocês tão malucos? Isso vai dar mó problema. Claro que não, Téo. Relaxa, cara. Poxa, se a gente conseguir essa bateria, a gente vai fazer um som maneiro, né, Dio? Exatamente. Gente, foi mal. Mas eu tô fora. Ué, Téo, eu gosto de música? Gosta? Claro que eu gosto. Então? Mas eu gosto de estudar aqui também. E nesse colégio, essas coisas são incompatíveis. Tá, fala aí. Fala uma banda que você gosta. Lá eu gosto de um monte de coisa. Eu gosto do som que vocês fazem. Já tá valendo. Então, cara, pelo menos diz onde é que fica esse depósito. Não posso, Pedro. É, Téo. Dá essa força pra gente aí, cara. Tá bom. Mas vai ser só isso aí. Então, Téo é um cara maneiro. É bom, mas vem na Téo é maneiro. Bora. Valeu, Téo. Valeu, Téo. Mas você deu mesmo um tapa nele? Sei, mas só porque ele me pegou de surpresa. Mas depois teve o beijo na piscina e hoje é isso. Ah, Roberta tá na cara que esse menino quer se vingar de você. Tá conseguindo. Uma Messi nunca deixa isso acontecer. Ô, mãe, quantas vezes eu estive chorando por causa de homem? Eu não tô falando de chorar, Roberta. Chorar faz parte. Do seu show, não do meu. Todo mundo chora por amor. Ai, mãe, que frase mais clichê. Mas faz parte, Roberta. Quem é o menino que você não me falou ainda? Nem vou dizer. Por quê? Porque eu te conheço. Você vai querer se meter, vai querer resolver tudo e vai ficar pior ainda. Mas tava demorando, né? Não começa com joguinho, mãe. Ô, eu só não tô com joguinho. Eu quero saber quem é o garoto. Eu tô dizendo que você não vai saber. Eu quero ajudar. Não tem como, mãe. Ai, Roberta, me dá uma chance. Ai, eu sabia. Não, claro que não. Filha, por favor. É horrível ver você sofrer sem poder fazer nada. Ajudou muito já, lá. Sério. Foi bom falar, botar tudo pra fora. Eu vou ficar legal agora. Jura? Vem. Eu te levo até o carro. Ai, Roberta, por favor. Agora você tem que prometer que você não vai falar nada disso pra ninguém. Nem pra Lully? Pra ninguém. Ok pra mim. Esse texto não é nada fácil. Jura? Era o que tinha de mais popular na época. Mas também é, Vicente. Século XVI. Olha, já sabe até o século. E aí, gente? Quem é o primeiro casal? Vamos lá. Pedro e Alice. Romeu e Julieta, cena 541, luz, câmera, ação. Se minha mão profana, o relicário em remissão aceita a penitência. Meu lábio, peregrino e solitário, demonstrará com sobra reverência. Ofendeis vossa mão, bom peregrino, que se mostrou devota e conveniente. Nas mãos do santo, pega o paladino. Esse beijo é o mais santo e conveniente. Estaram assim para os meus lábios. Pecados meus? Ó, quero os retornados. Devolvo, amigos. Beijais tal qual os sábios. Valeu, valeu. Mas ainda não acabou. Não, estava ótimo, mas é porque tem mais gente aqui para ler. Ai, eu estava achando a cena tão linda. É, mas não exprime toda a riqueza do bardo. Eu acho que vocês podem escolher uma outra parte. Quem são os próximos? Roberta e Diego. Noite de Reis. Vicente, eu achei muito chato esse texto. Jura? Por quê? Primeiro porque a gente nada vê o nome da menina, né? Viola, mas não é viola. Até porque todo mundo sabe que você está mais para violão, né, Roberta? Calma, gente, calma. A personagem é ótima. Você não gosta de música? Eu acho que ela ama a poesia. É uma rebelde que se faz passar por homem para conseguir o que quer. Ela é forte, é determinada, sem falar na paixão dela. Que paixão? Viola descreve como ninguém o medo de amar sem ter esse amor correspondido. Ela fala de uma melancolia amarela e verde que deixa suas bochechas vermelhas e que corrói por dentro. Quando você tem medo de fazer qualquer coisa a respeito e não quer que ninguém saiba seu segredo, porque você tem medo que não te amem também se descobrirem quem você é, na verdade. Desculpa, Vicente, mas eu estou passando mal, não vai dar para ele, não. Ué, o que foi, Diego? Não sacou não, professor? O Diego está assim porque ele e a Roberta sempre... Pilar, para agora. Ih, qual foi? Vai proteger agora? Pilar, chega! Mais respeito comigo. Quem é você para falar assim comigo? Eu sou seu professor. Eu posso ser muito legal, mas eu não vou aceitar ser de respeitado. Ah, é? Vai fazer o quê? Ter um papo de amiguinho comigo? Não, vou te mandar para fora da sala agora. Para a sala do Jonas. Meu pai? Seu pai ou não, ele é diretor desse colégio e tem uma imagem de um celular. Pode ir. Agora! Isso não, isso não. Vamos voltar a concentrar e vamos fazer a cena. É noite de reis. Vamos lá, gente. Sim, aceito tua palavra. Dá-me o nome apenas de amor, que ficarei rebatizado. De agora em diante, não serei Romeu. Quem és tu, que encoberto pela noite entras em meu segredo? Por um nome, não sei como dizer-te quem eu seja. Meu nome, cara santa, me é odioso por ser teu inimigo. Se eu tivesse diante de mim escrito, o rasgaria. Minhas orelhas ainda não beberam sem palavras sequer da tua boca. Mas reconheço o tom. És tu, Romeu, um dos Montéquios? Não, bela menina. Nem um nem outro. Se isso te desgosta. Bom, por hoje é só, pessoal. Tava bom, não tava? Nossa, tava ótimo. Quero mais, quero mais. Calma, próxima aula. Gente, dispensado. Vamos lá. Ai, para tudo, para tudo. O que aconteceu? Vocês não tão vendo que isso tá muito ruim. Gente, mas é difícil, tão pensando que é fácil? É difícil colocar o dedo em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Antes fosse só isso. Além de vocês tocarem mal, vocês não têm presença de pau. Ah, não tem carisma. É. Mas o que a gente faz, então? E agora? Quem é que vai ajudar a gente? Ah, não. Não. Vocês precisam de ajuda? Vamos lá pra gente. A gente precisa muito da sua ajuda. Você é o nosso salvador? Mostra pra gente como faz, cara. Deixa comigo. Eu sou muito seu fã. Eu sou muito seu fã. Eu achei que você fosse meu fã. Eu achei que você... Lindona, hein? Cara, que massa. Quem é que vai tocar primeiro, hein? Opa. Jockey pool, jockey pool. Jockey pool, jockey pool. Diz aqui, sai. Jockey pool, jockey pool. Ah, ganhei. 15 minutos pra cada um. Eu prometo? Deixa eu tocar primeiro, cara. Sério, eu tenho um compromisso. E aí, qual foi? Vai dizer que vai estudar matemática agora. Não, eu marquei de encontrar com a Alice pra ela me ajudar a escolher um chapéu novo. Vem cá. Você não tava precisando de uma sunga nova? Vê com ela se ela te ajuda. Vai, para com isso de novo, cara. Que saco. Não, na boa. Vai fundo, cara. Eu acho o máximo você ser o melhor amiguinho da Alice. Acho o máximo. É o que ele tá falando. Você fala isso, mas passa o tempo todo com a Roberta. Talvez eu não tivesse que passar tanto tempo assim com a Alice se a Carla não tivesse sempre ocupado com o nosso amigo Diego aqui. Tá, Diego? Um dia eu corri isso. Foi mal, Tomate. Foi mal, foi mal. Mas tem um jeito pra gente resolver qual garota a gente vai ver primeiro. Jockey pool! Jockey pool! Não, não, não. Não, não. Jockey pool! Jockey pool! Não, não, não. O tempo não passa. Para de olhar o relógio e que ele passa. Eu não consigo. Ó, avisa que eu tô doente, tá? Você não vai? Não. Pizaram o seu, você vai perder uma surpresa que tem lá hoje. Como é que você sabe? O Pedro falou. Isso porque você não ia, né? Saca. Vamos embora finalmente. Tá animado, hein? É, o cara tá todo feliz, hein? Tô felizão mesmo. Não sabia que você gostava tanto de bateria. Nem é bateria, cara, é outra coisa. É ok, então conta aí, vai. Quero ver quem adivinha, vai lá. Dou-lhe uma. Vai, conta logo, Tomás, vai. Ficou maluco de vez. Pô, cara, dou-lhe duas. Tomás, para de gracinha, deixa eu tocar então. Não, 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 não. Eu conto. Vai lá, estão preparados? Não dá de gracinha, Tomás, fala. Deu um beijo na vitória. Tão indo pra onde? Posso saber? Tchau. 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 Tchau.